1, 2, 3, 4, 5, 6 É quanto rir, saco, alça, cabeleira A luta toda vermelha O olho segue na teia Fabulando por um 2, 3, 4, 5, 6 Salve! Salve! Valeu, moçada! Valeu, buque! O segundo sonho é só um paladão da Bahia, pá! Valeu, irmão! Salve! 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 O som vencerão e o pé do outro serão Os malos caem do céu, o sol da minha mão Semelão, com a cabeça da porta do escorão Apoiado no mito, ouvindo perdoa solidão Menino, meu companheiro, chega de um assadeiro Menino, meu companheiro, chega de um assadeiro Menino, meu companheiro, chega de um assadeiro Apoiado no mito, ouvindo perdoa solidão Menino, meu companheiro, a corteira Apoiado no mito, ouvindo perdoa solidão Menino, meu companheiro, chegando a um assadeiro